E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay da Vampira. Mas antes, bora de likezinho. Logo agora no começo, eu vou comentar bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playluk, pra ficar por dentro de tudo. Me segue também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok. Entra no nosso servidor do Discord e torne seu membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Quarto, sete da matina, tamo ficando pod pod. Ô gente, olha isso, a gente tá quase virando uma grande mestra aqui, hein? Caraca. E ah, vocês me lembraram de uma questão muito importante, que é a questão da treta. É esse aqui. Força vampírica, vença lutas com mais frequência e se exercite com mais eficiência. Pelo que eu entendi, aqui dá um up na ginástica. Mas isso não quer dizer que, tipo, nós vamos ganhar todas as lutas. A gente vai precisar subir a nossa habilidade de ginástica pra poder combater aí a galera. Então meio que fica elas por elas, se a gente só treinar, treinar, treinar. Ou comprar esse ponto, comprar essa vantagem. O que acontece é que ele, essa vantagem, nos ajuda a subir um pouco mais rápido a ginástica. Que eu, particularmente, não acho muito necessário. Eu acho melhor a gente segurar esses pontos pra ver o que tem aqui depois. Porque deve ser caro. E aí, com o que sobrar, a gente compra outras coisas, entendeu? Menina, você fez a gestão de casa? Faz trabalho, não, trabalho não precisa não. Vai tomar um banho que você tá fedido. Ai, deu o horário já de ir pra escola. Eu queria que você tomasse aqui a grandeza instantânea pra gente ver o que é que vai acontecer. Eu acho que vai crescer. De adolescente, de criança vai virar adolescente, eu acho. Nossa, o cesto de roupa suja já lotou. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. E a criança pôde. Olha como que fica as roupas. Ei, o que é isso que você tá me abraçando aqui, hein? Esse contato pele a pele, eu tô toda fedida e você mesmo assim querendo me abraçar. Betinha tá carente. Eu tô sentindo que Betinha tá um pouco carente. Por quê? Porque o namoradinho dela foi dessa pra melhor, né? E ela tá namorando o Vitor só pra puro interesse de poder matar ele. Né? Tudo faz parte do plano. Então eu não tenho um sentimento de verdade ali. Eu acho que Betinha tá carente. Só trabalha, cuida de casa, sabe? É difícil. Eu acho que ela precisa de um chameguinho verdadeiro. E esse samba aqui? Que o cara só fica gritando o tempo inteiro. Lelele. Ei. Ah. Ei. 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 Lelele. Ah. Ei. Que isso? Dava pra ele ter incrementado um samba. E é mais diferenciado aí, viu? Mas enfim. Eu vou bem botar aqui no meu hip hopzinho. Porque, gente, eu amo a estação de hip hop do jogo. Moleque, o que você tá fazendo aqui? Vai pra escola. Vai pra escola. Agora. Vai pra... Você tá pensando o quê? É, vai jogar mais roupa no chão. Vai pra escola. Aí, ó. Bom, eu coloquei meu bom hip hopzinho. Que é uma vibe um pouco mais pop, né? Que eu percebo dessa rapa. Mas eu gosto. Eu gosto de todos. Então. Vamos lá. Se eu... Se eu... Eita, Maria José tá dando um pito na gente. Não acredito que você andou bebendo plasma de outra pessoa sem a permissão delas. Isso não é certo. Ah, Maria José. Eu tava com sede. Eu tava passando mal. Se eu poderia morrer, Maria José. Me entenda. Nossa. Chata. Vou te transformar em vampira pra você ver como que é. A vida da vampira não é fácil. Bom. Ela tá precisando de diversão e eu preciso subir a ginástica. Bora andar de bike. Bora voar até aqui com o morcego. A gente anda. Dá umas voltas de bike. Faz dois ao mesmo tempo aí, ó. Pilotar bicicleta por aí. E nós vamos conseguir sim, viu? Nós vamos conseguir ganhar essa luta. Vocês vão ver. Subir mais um ponto. Eu quero chegar no 10 mesmo. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir lutar. Vai conseguir lutar, não. Vai conseguir vencer. Atingimos aí, ó. Nível 5 na habilidade ginástica. Perfeito. É. O ponto. Sobe mais rápido. Tô pensando. Tô pensando. Pensando aqui. Se a ideia é trazer o Ethan de volta pra gente continuar o nosso amor verdadeiro, sincero e tal. Eu não poderia me relacionar com uma outra pessoa. Porque, tipo, sei lá. Vai. Aí eu começo a namorar alguém. Aí a gente acaba se apegando. E o menino que morreu? É que morrer, morreu também, né? Foi dessa pra melhor. Não tenho muito o que eu fazer. E agora? O que que eu faço, gente? Vou atrás de um novo amor. Ou sigo tentando aqui trazer o Ethan de volta. É que, mano, é muito rolê, gente. É muito rolê. E é um rolê chato. Essa que é a verdade. É um rolê chato. Que eu me lembro. Eu tenho que ir lá pra cidade. Eu chego na cidade. Aí eu tenho que comprar o prato. Comer o prato. Pra eu poder aprender a receita do prato. Depois ir atrás dos ingredientes. Os ingredientes é super difícil. Tem que ficar pescando. Ixi, nossa. É puta de um rolê. Eu lembro no desafio dos sete bebês. Lixo ao luxo. Mas sete bebês ou só os sete bebês? Não lembro. Que um... Acho que era só os sete bebês. Que uma morreu. Daí a gente colocou os sete, né? As seis que estavam vivas. E a mãe. Pra ficar pescando até encontrar esse peixe. Eu lembro que, ó. Foi um rolê pra encontrar o peixe. Tinha a questão da flor da morte também. Que é um rolê pra encontrar... Nossa, gente. Eu acho que eu vou deixar quieto, viu? Tipo... Morreu foi com Deus. É isso. Porque não tem outra opção, né? A não ser com a Ambrósia. E como eu falei pra vocês. Mas só pra recapitular. O Poço do Desejo. Ele acaba dando um ingrediente ou outro. Pra que você possa... Trazer a pessoa de volta. Ainda vai faltar alguma coisa. E olha aqui. Tão subindo essa habilidade aqui. Gente. É muito melhor andar de bicicleta pra subir a habilidade ginástica do que ficar treinando no box lá. Chegamos. Nível seis. E tão aqui pertinho de casa. Olha quem veio nos visitar. Tudo bem, Maria José? Maria José, você percebeu que agora eu estou aqui no sol. Você viu? Eu tô passando um protetor solar daqueles. Tem que coletar o ovo, limpar aqui o galinheiro. Olha, ela vai... Vai... Coisa ali. E precisa espalhar alimento aqui também, gente. Pra as galinhas. A galinha... Você viu que a gente recebeu a mensagem de que a galinha aqui, a Bela, tá ficando velha. Eu vou ter que comprar mais uma, viu? Opa! O ovo foi fertilizado? Pera. Bora incubar aqui no galinheiro. Perfeito. Se esse ovo aqui que ela estiver chocando for fêmea, for galinha, aí a gente não precisa comprar uma. Espero que seja. Pra dar certinho a matemática. Arranca a nerva da Daninha, dessa cebola aqui que eu não consigo encostar nela aqui onde. A gente não consegue colher por nada. Olha, vem aqui no correio. Duas carruagens. Ah, é brinquedo. Um fertilizante. Ganhei um fertilizante. Ah, não. Fertilizante eu acho que eu peguei quando eu limpei aqui, né? Bom, bora lá. Segredos vampíricos. Procurar informações sobre vampiros. A C de batano. Batendo. Ô, gente. Eu não sabia fazer salada... Salada de plasma. Não tinha alguma coisa assim? É salada de fruta de plasma que eu sei fazer? Será? É isso? Mas eu acho que eu preciso de mais, né? É plasma. Eu acho que eu só tenho... Eu tenho plasma aqui ainda? Eu já... Ih, não tenho mais plasma aqui. Preciso comprar. Vlaslau, vai tomar um banho agora que você tá fedendo. Vlaslau tá brincando aqui pra subir um pouco a sua diversão. Brincando na força do ódio. Ver se você encontrou uma concha legal, cara, rara, por favor. Ih, mentira. Esse livro de ginástica nível 3 não interfere não aqui na nossa ginástica? Tá fácil pra gente? Aff, então cancela. Calma, deixa eu comprar aqui pacote de plasma. Não, pacote de plasma não. Semente de plasma. Deixa eu ver se eu consigo fazer a salada de plasma. Porque aqui fala que é semente de fruta, mas vem a fruta, né? Ai, é 300 conto, cara. Nossa, eu vou comprar dois aqui. 600, tá. Bobei, porque eu deveria fazer o esquema aqui. Já porque tá bugada essa porcaria que eu tenho aqui, eu deveria fazer o esqueminha lá, né? Ai, mas agora já foi. Ó, dois em cada pacote só. Barato demais. Como será que eu faço? Comer fruta? Não, deixa eu ver se tem como fazer aqui. Não, ó. Tem a salada de fruta. Mas aí usa... Não sei como que funciona. Deixa eu ver aqui. Aqui! Salada de fruta de fruta. Ai, precisa só de duas. Ah, não, mas pera. Tamanho festa, três. Gente, muito melhor. Vamos fazer a salada, então, tamanho de festa. Aí eu só tenho que ficar controlando pras crianças não comerem. Só ela comer. Porque se a gente come uma fruta plasma, enche metadinha. Às vezes nem é metade que enche. Enche aí, sei lá, vai um terço. A fruta plasma, tendo oito porções. Eu tenho certeza que vai encher muito mais do que comer uma só. Ou até mesmo comer três. Né? E olha aqui, na brincadeira ela encontrou duas conchas. Eu já tô colocando aqui. Eu coloquei aqueles dois brinquedos que a gente recebeu por... Por correio. É... Aqui na mesa. Porque eles já tem brinquedo pra caramba. Ó, tem brinquedo aqui fora. Tem brinquedo no baú. Tem brinquedo no inventário. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Finalizou. Salada de fruta de plasma, perfeito. Ó, ela vai comer. Vamos ver o quanto vai encher essa sede aqui. Eu espero que Lott encha tudo. Um pratinho encha tudo. O que é que você tá desconfortável? Enjoado de comida de gosto horrível. Ah, tá excelente. Você tá mentindo. Ela não come... Ah, ela não come comida. Ela não gosta de comer comida. Enche bem pouco também, viu? Essa porcaria. Lembra que eu coloquei o traço, galera? Da comida aqui? Do estômago morto. Elizabeth vomita ao comer comida de humanos. Ai, que saco. O bom é que passa rapidinho, ó. Já tá piscando aqui. Nossa, mas não encheu quase nada, véi. Que porcaria. Bom, voltei aqui pra conseguir mais informações. Bora, vou tentar virar mestre do vampiro aqui. A base das informations mesmo. O Charles tentou botar fogo na nossa casa ontem. Eu acho que vou chamar o Leonardo aqui. Ah, ele é maligno. Não sei. Será fiel. Preciso encontrar onde que tá esses Blood Roses, cara. Os filhos desse homem. Será que é adulto? Não sei também. É tudo uma incógnita. Opa! Ganhou o nível de grande mestra. Conseguimos! Meu Deus! Olha essa música! Legal. Agora, Elizabeth Stroud é uma grande mestra vampira. Ela é uma das vampiras mais poderosas da região. Mas os poderes não acabam aqui. Então, continue ganhando experiência vampírica. Uma grande mestra vampira pode continuar aprendendo novos poderes vampíricos sem ter que adicionar pontos fracos. Amei! Perfeito. Ó, 16. Liberou aqui. Influenciar emoções. Faço cinza ao redor sentirem uma emoção específica. Forma de névoa. Ganha o poder de se transportar para qualquer lugar como uma névoa. Ué. Tem muita graça. Além do rebanho, a necessidade social não se esgota mais. Não. Sede domada. Elizabeth nunca beberá de outros cinza automaticamente quando estiver com sede. Não. Também. Prazer. Prazer dos imortais. A necessidade de diversão não se esgota mais. Puta que bosta, hein? Que bosta! Vou me dar o pontinho aqui de força... Força não. Do sono vampírico. Porque aí eu deito e já acordo rápido. Vou pegar um aqui do força vampírica também. Ah, e tem esse aqui de criar vampiros. Ganha o poder de se transformar outros cinza em vampiros. Vou pegar esse aqui. Vou pegar... Acabou. Não. Ponto 9 aqui. 9. Vou pegar... Força vampírica. Vou pegar força vampírica, tá? Vou pegar mais um. Vou pegar o terceiro. Opa. Pronto. Peguei o terceiro. Não tenho mais nenhum ponto, mas agora eu tô fora pra transformar os outros em vampiros. E vou ter um sono da hora agora. Ué, mas espera. Eu vou ter que pegar isso aqui. Não tava falando que eu não precisaria mais? Inferno. Que isso? Tristeza eterna. Nossa senhora. Nossa, só tem coisa ruim. Mas a gente não falou que não ia precisar mais no ponto negativo aqui? Eu li isso. Vai daqui pra frente. Eu seleciono... Ai, que saco. O que eu vou querer aqui? Você acha que o Bebedoura Desastrada é o melhor pra gente? Nossa, mas pra ser um vampiro da hora, você tem que ser um vampiro com dificuldades, né? Nossa. Vou colocar o Bebedoura Desastrada. Ah, ainda tenho que jogar... Não tô entendendo. Calma, não tô entendendo. Eu preciso selecionar essa porcaria ou não? Eu preciso selecionar dois. Eu tenho... Ah, mano. Tá de direção. Eu sou obrigada a selecionar mais um. A hora de morto-vivo. Os relacionamentos contra os cintos começaram negativos. Vai ser esse. Já tô toda cagada. Mano, pra ser um vampiro, você tem que ter os bagulho tudo cagado. Não tem sentido isso. Tá, vai. Foi. Ai, a vida dos vampiros não é fácil. Deixa eu treinar um box aqui pra ver se vai subir mais rápido. Eu amo essa música. Adoro. Vamos lá, todo mundo. Ó. Nossa senhora. Pega essa sequência. Caraca. Ó, trocou de base. Eita. Ó. Não tá subindo muito rápido, não. Acho que quando é lado de bicicleta sobe mais rápido, viu? Toma. Esse chute. Caramba. Dando uma acelerada aqui. Tá subindo na velocidade de uma lesma. Andar de bicicleta sobe muito mais rápido. Comprei os pontos à toa. Puta que pariu. A sede aqui já como tá. Tá com sede. Tá com sede. Vou fazer um peixe de plasma aqui. É a melhor opção. Melhor opção é isso. Vou deixar essa salada aí pra falar deslaura quando ela crescer. Que ela vai crescer, né? Que eu vou botar ela pra tomar o negócio que ela vai crescer. Ela é curiosa. Ela iria fazer isso. Oxi. Ó o bug que não tá aparecendo na mão dela. Agora apareceu. Já bebe o outro pra subir mais isso aí. Bom, bora de vendinha. Assumir controle aqui. Vamos vender as coisas que estão aqui. Será que as pessoas compram essa tigela de cava? Eu não vou fazer. Botei até o sanduíche pod aqui. Opa! Comprou! Ela comprou o sanduíche! Meu Deus! Vai, Vladislaura. Você vai tomar a poção. A gente vai se arrepender? Não sei se a gente vai se arrepender. Mas você vai. Vladislaura já tá o quê? Há dois dias com essa poção que ela encontrou na areia. Ai, meu Deus. Vem pra cá. Ela vai querer tomar. Ai, meu Deus. O medo de me arrepender. Toma. Meu Deus. O que será que vai acontecer de fato? Tomou. Menina, onde você tá indo? Tá indo lavar. Tá indo lavar. Como você vai vir lavar na pia do banheiro? Ok. E agora? Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada? E aí? Mulher, eu tô curioso. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ah. Entendi, viu? Vai fazer seleção de casa, vai. Ah. Nenhum buffzinho aqui falando. Não aconteceu nada. Tá bom. Ó. Que tracinho do caramba que a gente pegou, tá? Ela já tá com sede. Mano. Eu tô muito ferrado. Opa. Tá jentinho ali na coisa de cava. Só falta dois itens, gente. Compra. Será que tem peixe aqui? Aí, ó. Esvaziar a armadilha. Ó, aqui, ó. A fruta plasma puxando. E eu não posso escolher ela, véi. Que ódio. Ah, eu tô precisando conseguir transformar o Victor em humano logo. Pra trazer ele aqui. Pra ele ser o nosso pescoço da fome. Não. Deu pra mim. Ó, eu já tô com sede desconfortável. Preciso dele aqui preso. Pra eu ir pegando o tempo inteiro. Deu. Decidido. Quem mandou me roubar? Quem mandou matar minha amiga? Né? Eu ainda tô aqui procurando. Onde é que tá a criança? Sinto muito, Victor. Sinto muito. Você mexeu com a pessoa errada. Aê. Finalizamos aqui. Perfeito. Terminar mais cedo. Calma. Bebe o plasma da mulher ali. Vai. Joga o feitiço. Joga o feitiço logo antes que... Aí. A galera sumiu. Não vai ter ninguém de testemunha. Eu não conheço ela mesmo. Os outros ali tudo eu conhecia. Não conheço ela mesmo. Vou ficar trevou. Matou nem aí. Preciso de sangue. Tô poucas. Tô poucas. Não imaginei que pra ser uma Mestre Vampira eu tinha que... 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 Tem um monte de coisa aí que... De dificultar a situação. Aí, ó. Ela ficou tensa. Mas pelo menos tomou plata. Bem? Não encheu tudo. Não enche mais tudo, cara. Antes enchia tudo. Agora não enche mais. Ai, que saco. Mas fazer o quê? Vai. Vem uns olhos de Sulane aqui que custa um milhão. Bora. Bora, bora, bora. Vai. Cadê? Cadê? Tô com o inventário aberto pra ver. Não faz suspense. Mostra logo o que que veio. Gente, esse jogo tá me tirando. Bo... Ué? Esvaziar armadilha. De novo. Ó, esse jogo... Esse jogo tá assustando a minha paciência, gente. Esse jogo tá... Mapa do... Opa! Ó, bastante peixe, mas nada de muito interessante. Esse mapa do tesouro eu consigo vender? Talvez eu consiga vender ali. Não vai ser quase nada, mas enfim. Deixa eu já montar a armadilha de novo. E sabe o que eu vou fazer? Como eu tô na intenção, como eu tô na raiva, eu vou andar de bicicleta por aí. Pilotar a bicicleta por aí. Pra ir subir na minha habilidade. Ver se sobe mais rápido também. Porque amanhã eu já vou lá. Enfrento esse povo também. Sabe? Já compro tudo. Gasto todo o meu dinheiro. Eu tô com 8.569. Gasto tudo pra conseguir fazer o ingrediente lá. Pra conseguir fazer a poção. O problema é eu fazer a poção. Dar pra ele... E a poção falhar. Aí, meu filho, eu vou ficar... Aí eu vou ficar muito puto. Muito estressado. Enfim. Vou deixar ela andando aqui de bike. Tá? Passar o tempo. Vamos ver aí o que vai acontecer no próximo episódio. Mas o próximo episódio eu já vou na intenção. O próximo episódio eu vou na intenção. A gente... Nem que a gente fique pobre. A gente perca tudo. Mas a gente vai dar um jeito. Bom, galera. É isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like e comentar bastante. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.